Bom dia, companheiras e companheiras. Eu me chamo Andréia Matheus, sou da Direção Estadual da MSEI e da Coordenação da Feira. Esse ano a gente está realizando a nossa quarta na rede estadual da Reforma Agrária. Esse ano para nós foi um simbolismo muito importante, porque a gente traz em memória o companheiro Cícero. E desde a primeira feira, acreditou que esse é um espaço fundamental para faltar a Reforma Agrária, dialogar com a sociedade, faltar a agroecologia. Então esse ano a feira tem para nós um símbolo especial. Fazemos a memória do companheiro que desde o começo acreditou nesse instrumento, que organizou as famílias que estão participando da feira, que organizou os espaços, que organizou toda a estrutura. Então para nós esse ano a feira tem um toque especial. Então nesse sentido a gente gostaria de convidar toda a população do Rio de Janeiro para participar desse espaço, para debater com a gente a Reforma Agrária, para prestigiar os agricultores que estão aqui presentes, para voltar a comprar a nossa produção de vés dos assaltamentos. E hoje à tarde a gente interpem o assalamento às 5 horas e gostaríamos de convidar todos que estão presentes com a gente.